Música Sorvete doceira do vale, a delícia que alimenta. Agora imagine o sorvete da doceira do vale com os acompanhamentos que você escolher. No sabor que você mais gosta, no tamanho da sua vontade. Agora pare de imaginar e corra para a doceira do vale. Do vale, sorveteria self-service. Onde você vai aprontar as maiores delícias deste verão. O seu sorvetão. Do vale, sorveteria self-service. Em São José, no centro e no centro vale. Em Jacareí e agora na Praça Santa Terezinha e Taubaté. São José dos Campos, antigamente.